Do que é capaz o futebol? Ele derruba muros, interrompe guerras, mobiliza massas, une as pessoas. Desde 1902, já passamos por duas guerras mundiais, revoluções, crises e pandemias. E sempre resistimos. Porque o futebol é feito de sonhos, sentimentos e pessoas. Seguimos nos vendo de longe, mas jamais estivemos tão próximos. Tenha fé na ciência, confie nas vacinas. Tomar vacina não é uma questão individual, é uma decisão coletiva. Continue de máscara, torça em casa. A pandemia vai passar, mas nossa paixão sempre ficará. O futebol paulista apoia a ciência e celebra as vacinas. O futebol paulista apoia a ciência e celebra a ciência e celebra a ciência.